As eleições 2020 estão chegando. Como em toda missão importante, você precisa estar preparado e seguro para cumprir o seu papel. Mas fique tranquilo. É só seguir o passo a passo que não tem erro. Passo 1. Coloque a máscara ao sair de casa. 2. Entre na sessão eleitoral e fique de frente para o mesário. 3. Mostre seu documento oficial com foto. Quando o mesário disser seu nome em voz alta, confirme. 4. Guarde seu documento e limpe suas mãos com álcool gel. 5. Assine o caderno e, se precisar do comprovante de votação, peça ao mesário. 6. Dirija-se à cabine de votação. Digite os números dos seus candidatos e aperte Confirma. 7. Limpe suas mãos com álcool em gel e pronto. Missão cumprida. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Bom dia a todas e a todos. Havendo número legal, declaro instalada a centésima segunda sessão ordinária do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, do dia 19 de novembro de 2020, exatamente às 11 horas e 10 minutos. Peço ao doutor secretário que faça a leitura da ata. Dispenso, presidente. Todos de acordo. Então, dispensada a leitura da ata, há passagem de leitura de acordo? Não havendo, passemos ao terceiro item da pauta processo para julgamento. Processo judiciais e eletrônicos. Eu vou colocar o primeiro processo, porque já houve sustentação oral do doutor Daniel e há um pedido de vista do desembargador Marco Antônio. Então, anuncio. 06.074.94.2026.04.0030. Recorrente José Ribamar, Pontes Beleza. Recorrido Democratas. Relator desembargador eleitoral, Márcio André Lopes Cavalcante. Houve sustentação oral pelo advogado Daniel Fábio Jacó Nogueira. Há um pedido de vista pelo desembargador Marco Antônio Pinto da Costa. Aqui eu faço a palavra. Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia. Bom dia aos colegas que compõem essa colenda corte. O doutor representante ministerial, senhores advogados, doutor Yuri, doutor Marcos Aurélio de Lima Xói, doutor Daniel, doutor Yuri, doutora Simone, doutor Almir, que nos auxilia nessa sessão, todos os demais servidores que nos dão apoio também e aqueles que nos acompanham. Senhor presidente, eu preparei um voto vista e vou pedir a venha de todos para fazer a leitura, não sem antes, mais uma vez, elogiar o trabalho. É sempre, eu não diria, é sempre instigante analisar os votos que são proferidos por sua excelência, desembargador Márcio. Realmente, eu tenho, e me permitam mais essa homenagem, mas o desembargador Márcio, a forma como ele escreve, a forma didática, como se expressa realmente, é uma coisa que realmente muito me impressiona, eu gosto muito de objetividade e o desembargador Márcio consegue, assim, com uma linguagem muito, muito professoral, nos trazer, assim, questões que realmente me instigam a refletir sobre várias questões e, mais uma vez, eu venho aqui e peço a venha para apresentar um voto divergente e inicio com a leitura. O voto visto. Muita-se de recurso. Excelência, pode mandar postar, doutor Almir, já tenho o voto. Não está ainda liberado? Agora. Agora. Ah, sim. Perdão. Perdão. Uma palavra, senhor. Posso prosseguir, presidente? Muito obrigado. Claro. Cuide-se de recurso interposto por José Ribamar Fontes Beleza contra a sentença do meritíssimo juiz da trigésima zona eleitoral no município de Santa Isabel do Rio Negro, que indeferiu o registro da candidatura do recorrente por incidência na causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, aline a agenda, lei complementar 6490. Em decorrência da rejeição de contas pelo Tribunal de Contas da União. Em questão de ordem, o ilustre relator votou pela nulidade da sentença à cor, uma vez que, abro aspas, o recorrido suscitou, em sede de contrarrazões, omissão do juízo de origem, quanto à análise das condições de elegibilidade, com destaque para a ausência das certidões expedidas pelas justiças estadual e federal, fecho aspas. Para melhorar a análise, eu pedi vista dos autos e passo a votar. De início, cumpre notar que a sentença à cor indeferiu o registro da candidatura única e exclusivamente em face da rejeição de contas pelo Tribunal de Contas da União. No entanto, em questão de ordem, se pretende trazer à discussão a ausência das certidões de objeto e pé referentes a alguns processos criminais. Em caso semelhante, inclusive da lavra deste magistrado, esse tribunal assim decidiu, e me permitam fazer a leitura de trecho de decisão por mim proferida. À primeira vista, o reconhecimento da inelegibilidade pode parecer violação ao princípio da vedação da reformatio impédias, uma vez que o presente recurso foi interposto pelo candidato contra a sentença que indeferiu o registro de sua candidatura apenas pela ausência de documento essencial. No entanto, o princípio da vedação à reformatio impédias não é absoluto, havendo a exceção com relação à matéria de ordem pública. Nesse sentido, é o julgado do STJ, no RESP 1559127, oriundo de São Paulo, onde foi relator o ministro Mauro Campbell Marques, publicado no DJ de 8 de novembro de 2017. E prossigo ainda citando o julgado. Sendo que o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que a inelegibilidade é matéria de ordem pública, uma vez que pode ser conhecida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal, ao apreciar o recurso em sede de registro de candidatura. Nesse sentido, também é um agravo em recurso ordinário 1178, oriundo do Rio Grande do Sul, foi relator, sua excelência, o ministro César Peluso, DJ de 4 de 12 de 2006. Conforme prevê o artigo 50, parágrafo único da Resolução do TSE 2369-609, de 2019. Esse é trecho do recurso especial 271-31 de minha relatoria PSSS de 10 do 11 deste ano. E eu prossigo. Na hipótese dos autos, porém, não se trata de matéria de ordem pública, data vem, uma vez que não versa sobre causa de inelegibilidade ou condição constitucional de elegibilidade, mas de condição de registrabilidade, referente à ausência de certidão de objeto e pé, prevista no artigo 27, parágrafo 7, da Resolução TSE 23609, de 2019, que transcreva em meu voto e poupa vossas excelências da leitura. E eu prossigo. Portanto, não se tratando de matéria de ordem pública, não podem ser conhecidos de ofício pelo tribunal. Penso. Mormente, em se tratando de recurso interposto pelo candidato, sob pena de violação do princípio da vedação a reformatio impérios. Não por acaso, o recurso contra a expedição de diploma somente é cabível em caso de ausência de condição constitucional de elegibilidade ou de ineligibilidade constitucional ou superveniente. Por outro lado, caberia ao recorrido, em face da omissão do juízo a cor sobre a ausência das certidões de objeto e pé, a oposição de embargos de declaração perante a instância a cor sob pena de preclusão. Nesse sentido, eu cito a jurisprudência dessa corte manifesta-se no sentido de que a parte deve alegar na primeira oportunidade eventual omissão sobre a fixação de honorários recursais, não sendo suficiente a elaboração de pedido de contra-razões ao agravo interno e ter força pela parte contrária sob pena de preclusão consumativa precedentes. Esse é o julgado do STJ. no ED em agravo Aresp 123-8850, oriundo do Mato Grosso, foi relator ministro Raul Araújo, DJ de 12 de 12 de 2019. Continua, presidente. Note, inclusive, que, ao tomar ciência da sentença recorrida, o recorrido do Ministério Público, manifesto de primeiro grau, manifestou ausência de interesse recusal, recursal, perdão, conforme o ID 481-2956, não obstante a omissão sobre a ausência das certidões de objeto e pé. Pelo exposto, com a devida venha, mais uma vez homenageando o trabalho, excelente trabalho, voto de sua excelência o relator, eu ouso divergir, com a minha humilde ótica sobre a questão, para, na questão de ordem, votar pelo afastamento da anulidade da sentença à cor e pelo não conhecimento da ausência das certidões de objeto e pé em observância ao princípio da vedação da reformatio império. É como voto, senhor presidente, colegas-membros, em questão de ordem. Obrigado. Com a palavra, doutor relator. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria, inicialmente, cumprimentar a vossa excelência, queria cumprimentar também o doutor corrigedor, os demais colegas que compõem essa corte, queria fazer meu especial cumprimento também ao procurador regional eleitoral, aos doutos advogados, que estão aqui presentes, doutor Daniel Nogueira, que fez a sustentação oral nesse processo na sessão da semana passada, de forma muito brilhante, também doutor Marco Aurélio, doutor Yuri, cumprimento ainda os servidores da justiça eleitoral, na pessoa do doutor Almir, e todas as pessoas que também nos assistem pelo YouTube. Eu, inicialmente, também agradeço as palavras tão sempre generosas do desembargador Marco, um dileto amigo com quem tenho aprendido muito nessa corte. Também agradeço muito pelo contraponto quanto ao voto vista, e estava analisando aqui, reanalisando o processo, até para fins de me inteirar mais sobre os argumentos do desembargador Marco, e eu verifico que foi juntado, na data de ontem, por volta das quatro horas da tarde, novos documentos por parte do recorrente. Então, em razão dessa juntada, desses novos documentos, os quais eu ainda não tive a oportunidade de examinar com profundidade, e também, tendo em vista o excelente voto vista apresentado pelo doutor desembargador Marco, eu pediria para... pediria mais um tempo, pediria para não examinar agora o processo, pedir para ele ser retirado de pauta, para que eu possa examinar essas duas questões, prometendo trazê-lo na semana seguinte. Muito obrigado. Obrigado, desembargador. Márcio, a pedido do doutor desembargador, pedido de retirada de pauta deste processo... Desbargador, eu indago de vossa excelência e do doutor relator, uma vez que essa análise das certidões seria um avanço do mérito, e a questão de ordem levantada aqui aborda justamente isso, se não poderíamos enfrentar a questão de ordem, eu penso que eu não sei se... não me parece que elas guardariam muita correlação. Poderíamos enfrentar e o relator então suspender para fazer a análise ou não, se for o caso, dependendo da decisão da corte, né? Naturalmente que a palavra está com o desembargador Márcio. Sr. Presidente, se me permite uma intervenção pela ordem? Pela ordem, não. Está em julgamento o processo, então o senhor não pode se manifestar agora. Desbargador Márcio Cavalcante. Desbargador Márcio, os documentos que foram juntados, o senhor já examinou ontem, e aí eles não se referem à sua questão de ordem? Seria isso? Não, eu não sei se guardariam, porque o que eu estou... É isso que eu pedi de parecer, excelência, se fosse possível. Por isso que eu pedi para fazer... É uma questão de esclarecimento, excelência. Agora não. Assim, eu como relator, eu gostaria de ter acesso a fazer uma análise aprofundada do documento, né? No entanto, pode ser submetido isso à corte também para verificar se eu tenho ou não essa prerrogativa, né? Eu só queria, presidente, se vossa excelência me permite esclarecer, eu acho que talvez tenha sido muito claro, é que me parece, me perdoe a ótica, desembargador Márcio, mas me parece que passar a análise dessa documentação que foi juntada seria um avanço ao mérito, e nós estamos discutindo uma questão de ordem ainda que vossa excelência trouxe. Pergunta, doutor Márcio, o senhor já conhece os documentos? Eu não fiz esse avanço porque estamos na questão de ordem, desembargador. Para irmos ao mérito, teríamos que fazer a análise desse documento. Eu ainda gostaria de me reservar para fazer uma... Pode, você está falando do desembargador Márcio. Não, não. Nós estamos, eu acho que ainda na época, na fase dos debates, se vossa excelência me permite, só estou tentando concatenar minhas ideias, mas, obviamente, a decisão final é do relator. Se ele resolver tirar, obviamente, eu só quis deixar bem clara a minha posição. Eu penso que fazer a análise dessas documentações seria um avanço ao mérito, mas, com excelência, por favor, querendo tirar, é obviamente uma decisão sua, e eu só quis trazê-lo à reflexão. Se vossa excelência diz que é necessária, eu faço ótimo. Pois não. Essa análise é a análise subjetiva do desembargador Márcio. Desbargador Márcio, eu agradeço. Acho que até me expressei mal, mas, na verdade, não vou nem reticar de pauta, só queria adiar para a próxima... A suspensão do processo, é isso. É, para a próxima sessão, e aí eu pediria esse tempo até para dizer que esses documentos não têm relação com a questão preliminar, eu me sentiria mais à vontade de examinar com calma esses documentos, até para dizer o seguinte, olha, o senhor tem razão, não tem nada a ver, não tem nenhuma relação, mas até para fazer isso, considerando que eu penso não há uma urgência em se adiar o processo para a semana que vem, eu não sei se há essa urgência, mas eu pediria... É só para me esclarecer, desembargador. Não, tudo bem, eu só preciso, presidente, o que eu queria deixar bem claro, talvez o meu voto não tenha significado, mas o que eu queria deixar bem claro é que no voto em que divergir, ele aborda justamente a desnecessidade de fazer análise dessas certidões. Também deixei bem claro, porque a questão estaria preclusa, o momento adequado da análise dessas questões, ele precluiu. Esse é o objeto. Isso deveria ter sido feito, se o senhor me permite concluir, presidente, isso deveria ter sido feito em fase de embargos de declaração. Não foi feito. Aí a questão de ordem é aqui, devemos ou não fazer análise desses documentos. É o que precisa ser decidido. Em questão de ordem. Desculpe, senhor presidente, mas o problema, desembargador Marcos, é que ninguém sabe se os documentos juntados são essas certidões. São, excelentes. São, excelentes. Daniel, por favor, o senhor pode se manifestar. Então, a pedido do desembargador Márcio Cavalcante, está suspenso o processo para a próxima sessão. Passamos a outro processo com pedido de vista, pedido de sustentação oral. É o terceiro processo. É o PJE 0600 12317-2020-604-0037. Recurso eleitoral recorrente, coligação Juntos Podemos Mais. Advogados Yuri Dantas Barroso e outros, recorrido, coligação Avante Manaus, advogado Márcio Santos Carmo Filho, relator-desembargador Jorge Manuel Lopes Lins, a quem eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, senhores advogados, a todos que nos assistem pelo canal do YouTube. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura do relatório, se o seu advogado também estiver de acordo. Pois não, doutor Yuri. De acordo, senhor presidente. Então, com a palavra, vossa excelência, no prazo regimental, eu pediria apenas que o senhor declinasse o seu nome e a sua obra. Com a palavra. Senhor presidente, eu cumprimento vossa excelência e digo que meu nome é Yuri Dantas Barroso e que a minha OAB é número 4237. eu quero cumprimentar também o eminente relator, que é o corrigidor, quero cumprimentar a desembargadora Gisele e os demais membros da corte, quero cumprimentar o doutor procurador regional eleitoral e os meus colegas advogados que se fazem presente nessa sala de sessões virtual. E eu também quero desejar um bom dia a todos que nos assistem pelo YouTube. Senhor presidente, eu acho que esse caso aqui é um caso de perda superveniente do objeto, porque se trata de uma representação contra a invasão de horário em que o candidato proporcional fizera propaganda da campanha majoritária, a representação foi julgada em procedente em primeira instância, veio o recurso eleitoral, inclusive nesse recurso eleitoral a aparecer pelo provimento do recurso, portanto, para o reconhecimento da invasão, mas infelizmente com o fim do primeiro turno as representações referentes à propaganda eleitoral na televisão e no rádio elas perdem o objeto. Então, esse é o caminho que essa representação deve seguir, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Yuri. Com a palavra o doutor procurador regional eleitoral. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, senhores membros, advogados, advogadores, todos aqueles que nos assistem pelo YouTube. Sem mais delongas, o Ministério Público concorda com a tese de que houve a perda do objeto, razão pela qual parecer ministerial pela extinção do processo sem resolução do médico. Muito obrigado, doutor Rafael. Com a palavra o doutor relator. Muito bem. Então, senhor presidente, sendo assim, eu estando também neste mesmo posicionamento, já também defendido pelo advogado que usou a tribuna e também pelo representante ministerial, eu avanço e digo que com a superveniência do pleito, não há qualquer utilidade na prestação jurisdicional preiteada, sendo certa a perda superveniante do interesse recursal. Pelo exposto, voto pela extinção do processo sem resolução do médico nos termos do artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil. É como voto, senhor presidente, e demais membros. Obrigado, doutor relator. Está em discussão. Em votação, reclamo o resultado por unanimidade escrito o processo sem resolução do mérito nos termos do voto do doutor relator. Passemos ao quarto processo da pauta. É, o PJE 06.085.17.2020.604.0033, recurso eleitoral recorrente, Sansurrai Pereira Xavier, advogado Yuri Danza Barroso, recorrido, promotor eleitoral do Estado da Amazônia, relator, desembargador Vitor André Liuzzi Gomes, ao pedido de sustentação oral da doutora Simônia Rosada, pela recorrente. Está com a palavra vossa excelência, devagar do Vitor. Muito obrigado, senhor presidente, senhor presidente, senhor corrigedor, ilustres membros, nosso procurador regional eleitoral, advogados aqui presentes, bom dia. Senhor presidente, eu disponibilizei o voto já anteriormente, com uma certa antecedência para os membros, e eu pergunto se poderíamos dispensar a leitura do relatório, até porque ele será muito bem explicitado pelos advogados que farão a sustentação oral. Pois não, então eu pergunto à doutora Simônia, dispensa a leitura do relatório? Vossa excelência. Então, uma palavra vossa excelência pelo prazo regimental, eu pediria que só que desce o seu nome e a sua OAB. Está com a palavra, excelência. Obrigada, excelência. Simone Rosado Maia Mendes, OAB Piauí 4550, OAB AMA 666, pela recorrente Sassuray Pereira Xavier. Antes, posso começar, excelência? Já com a palavra, se posso, excelência. Cumprimento vossa excelência, presidente, cumprimento ao excelentíssimo senhor desembargador relator, excelentíssimo senhor procurador regional eleitoral, o ilustre Almir, nosso secretário, todos os serventuários do Tribunal Regional Eleitoral, colegas advogados e demais pessoas que nos assistem. trata-se de uma ação de impriminação de registro de candidatura por inelegibilidade e decorrente de desaprovação de contas pelo Tribunal de Contas da União. A candidata, excelência, não foi eleita e assim a gente entende que houve a perda do objeto e que o processo deve ser extinto, tendo em vista que depois, após a alteração da lei 13.165 de 2015, que alterou o artigo 224 do Código Eleitoral, a eventual cassação de registro, cassação de diploma, deferimento de registro ou cassação de mandato, não tem influência mais a questão do segundo colocado. O segundo colocado não vai mais assumir caso haja uma cassação de mandato do primeiro colocado e, portanto, não tem mais nenhuma influência prática no pleito o registro de candidatura do segundo colocado. Isso, inclusive, a julgados nesse sentido, peço que venha a vossa excelência para ler um apenas, mas indico outros, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, segundo o qual a falta, vamos lá, suplementar, eu leio aqui para a vossa excelência, recurso eleitoral, registro de candidatura, AIRQ, eleições suplementares, municipal, prefeito, sentença, procedente, indeferimento do registro na elegibilidade, do artigo 1º, inciso 1, a linha G da lei complementar 64,90, rejeição de contas pelo TCE, candidato derrotado, perdi de registro, prejudicado, resultado de eleição, alteração, impossibilidade, artigo 224, parágrafo terceiro do Código Eleitoral, falta de interesse de agir, perda superveniente, carência da ação, artigo 485, parágrafo terceiro do CPC, extinção do feito sem resolução do mérito, essa é do TRE do Rio Grande do Norte, 060000794, do mesmo jeito, a precedente do TRE de Ceará, o RE 6360, de Jucaz, e TRE de Goiás, também no mesmo sentido, o RE 4921, de Barro Alto, de Goiás, portanto, excelências, não havendo mais nenhum resultado prático, deve ser extinto, sem resolução do mérito, já que a candidata não logrou isso, nas eleições, caso não seja esse o interesse, o entendimento de vossas excelências, pela falta de interesse de agir, portanto, perda do objeto também, por causa superveniente, que é corrente do resultado do pleito, pede a vossas excelências, então, que dê provimento ao recurso, e julgue improcedente a ação em todos os seus termos, e explique a vossas excelências os motivos. Trata-se, na verdade, de três decisões de desaprovação de contas, uma delas, inclusive, já eliminar, suspendendo os efeitos, a da TCU 009298, sobre essa não preciso me manifestar, porque já há entendimento recorrente desta corte, que, havendo a decisão judicial suspendendo seus efeitos, não há que se falar em elegibilidade. No entanto, excelências, os dois outros acordos, que são objeto dessa decisão, eles não configuram a ineligibilidade, eles não atraem a ineligibilidade, porque, muito embora a gente não venha aqui para julgar se, ou não se trata de uma ação, de improbidade administrativa, mas a gente tem que analisar se estão presentes os requisitos da improbidade, porque é isso que exige a norma, e aí tem que se buscar o enquadramento fático do acórdão e verificar se no enquadramento fático do acórdão aqueles fatos e aquelas circunstâncias do caso configura um ato doloso de improbidade administrativa. Até parece uma redundância, porque para ser improbidade tem que ter um elemento subjetivo, mas é tão importante que se analise o dolo, que o legislador foi redundante e disse ato doloso de improbidade administrativa. E aí, excelência, analisando ambos os acórdãos, se verifica que não há nenhum ato doloso de improbidade administrativa da recorrente no enquadramento fático dos acórdãos do Tribunal de Pontas da União. O primeiro deles é o do TCU 036-049-2011, a candidata foi condenada por não ter, por ter atrasado na devolução do saldo remanescente do convênio. O que aconteceu? O convênio terminou, ficou um saldo residual e a candidata, na época gestora, ao assumir, ela não verificou que tinha esse saldo, que tinha que devolver, acabou não devolvendo a tempo. Foi notificada, foi condenada e devolveu. O recurso não ficou na conta, nem sequer foi utilizado pela prefeitura, não foi desviado de forma alguma, ficou na conta do convênio e foi devolvida. Tanto é que depois, em sede de recurso de reconsideração, foi tirado qualquer alcance, apenas aplicado multa pela demora. Então, isso não me parece, excelência, ser ato doloso de improbidade administrativa ou atraso na devolução de um saldo de convênio que estava na conta do convênio. Não foi utilizado de forma indevida, ele estava na conta do convênio e foi devolvido após a notificação da candidata, então, gestora. Então, excelência, não há que se falar em dolo nem improbidade. Qual é o artigo da lei de improbidade administrativa que foi violada aqui? Onde está o dolo da gestora? Simplesmente você entender que há uma desorganização do município no recebimento de suas notificações, no cumprimento das notificações, não é improbidade administrativa. É mera gestão, erro de gestão, erro administrativo, erro de gestão não pode ser considerado propriedade administrativa. O mesmo se diga, excelência, em relação a um outro acórdão do Tribunal de Constituição da União, o TCU 00777, 2016, em que a candidata, ao assumir, não concluiu uma obra que era objeto de convênio da gestão anterior. A mera não execução de convênio, os excelências podem entender que há uma inabilidade do gestor, mas não improbidade administrativa. Principalmente, excelências, quando se trata de uma nova gestão, cuja, que não foi quem deu causa ao convênio. É muito comum, excelências, no interior do Amazonas, os custos das obras são muito superiores ao que se praticam em Brasília, por exemplo. E nos convênios, os valores que vêm de Brasília são os valores praticados no Brasil inteiro, é uma questão padronizada. O gestor deixa a obra por acabar, não tendo recurso suficiente para completar muito, embora esteja o recurso do convênio lá. Sim, pelo enquadramento fático, o recurso do convênio estava lá, mas isso não quer dizer que era suficiente para concluir a obra. Chega uma gestora nova e não tem condições de concluir. E foi isso que aconteceu. Além disso, excelência, isso também é muito comum que se façam obras e prédios que depois a prefeitura não pode continuar mantendo. Também era o caso. Então, não quer dizer que a gestora, por não concluir a obra, ela agiu com improbidade. Algumas vezes, ela age exatamente ao contrário, pensando no bem público, porque se conclui uma obra, se gasta mais verba e depois a obra fica abandonada e depois o serviço não pode ser executado pelo município, porque não há verba suficiente para isso. Vossas Excelências já julgaram, né, no, aqui, o processo 0600501, no sentido de que a não conclusão de convênio, a execução de convênio não gera inelegibilidade, porque não configura improbidade administrativa. Não bastasse isso, Excelências, a candidata teve o seu registro deferido quando já tinha duas das três desaprovações de conta objeto dessa impugnação de registro de candidatura, já existiam, e esta corte entendeu que não havia motivos para se configurar a inelegibilidade. Entendeu essa corte que não estava configurado ato doloso de improbidade administrativa em dois dos três processos de tribunal de contas que fazem parte dos autos. A decisão, a sentença, né, não sequer, isso foi alegado em contestação, e a sentença de primeiro grau sequer se manifestou sobre isso. E aí, Excelências, além de se se contrariar ao próprio julgado desta corte, há ausência de fundamentação pelo desculpimento do 489, parado primeiro, inciso 6, já que deixou de se manifestar sobre um precedente que não era que fosse semelhante, era a mesma matéria, os mesmos, os mesmos acordos do TCU de rejeição de contas. Portanto, Excelências, se requer que se mantenha o atendimento desta corte que já foi consignada em eleições anteriores, se observe que não há qualquer tipo de improbidade no enquadramento fático dos acordos do Tribunal de Contas da União objeto dessa impugnação, caso fique superado o pedido de extinção em razão da perda do objeto. É o que tinha a essência. Obrigada. Obrigado, doutora Simone. Eu passo a palavra ao Ministério Público Eleitoral. Obrigado, senhor presidente. De forma muito sucinta, o Ministério Público concorda com a extinção do processo sem resolução do mérito se tratar de candidato que não foi eleito. Muito obrigado, doutor Rafael. Eu passo a palavra ao desembargador. Não, senhor presidente. Senhor presidente, muito obrigado. Senhor presidente, como eu não analisei a questão da perda supervenente do objeto e entrei num mérito e o voto está relativamente complexo, eu vou pedir a suspensão do julgamento para analisar essa questão suscitada agora pela patrona da parte, com a sua permissão e dos demais membros, por favor. E eu pediria ao obsequio que o processo fosse colocado na primeira sessão após o segundo turno, porque semana que vem nós teremos sessões praticamente todos os dias antes do dia do pleito e teremos questões mais urgentes para decidir. Então, eu gostaria que fosse colocado na primeira sessão após o segundo turno. Perfeito. Nós temos os nossos julgamentos dia 24, 25, 26 e 27, que já foram antecipados os seus horários para as nove horas. Ficam desde já os senhores advogados cientes dessa, porque já foi editada uma portaria nesse sentido. Então, está suspenso o julgamento do processo para a primeira sessão após o segundo turno. avançamos no quinto processo. É o PJE 0600 335-52-2020-604-0000, agrava regimental no mandato de segurança, agravante Davi Antônio Andressai Pereira de Almeida, advogado Marcos dos Santos, Carmo Filho, agravado, com a ligação juntos podemos mais, advogado Tereza Cristina, Corrêa de Paula de Nunes e outros, e está como para a sustentação oral o doutor Irújo Dantas Ebaúdo pelo agravado. Então, o relator é o desembargador Marco Antônio Pito da Costa que eu passo a palavra. Perdão, senhor presidente, aqui o meu áudio foi desligado pelo anfitrião. É o de número 5, correto? Isso. Com a palavra, vossa excelência. Quinto processo. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de agravo regimental interposto por Davi Antônio Ambissai Pereira de Almeida contra a decisão deste relator que deferiu o pedido de eliminar requerido pela coligação Juntos Podemos mais por Amazonina Armando Mendes para suspender a decisão impugnada no presente mandato de segurança que eliminarmente concedeu o direito de resposta ao agravante. A dúzia agravante em síntese a inexistência de teratologia na decisão suspensa e de direito de certos agravados. Em decisão, mantive a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Intimados agravados deixaram o prazo transcorrer em Naube. O Ministério Público Eleitoral opina pela concessão da segurança com a confirmação da eliminada e ferida. A autoridade coatora prestou informações no relatório, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra o doutor procurador regional eleitoral. Desculpe-me, desculpe-me. O quinto processo está com o pedido de sustentação oral. Uma palavra do doutor Yuri Gata Barroso. Com prazo regimental eu peço só que o senhor decline o vosso nome e a sua ordem para que fique constantemente. Senhor presidente, o agravante nesse caso sustentaria primeiro, não? Mas aqui não tem um pedido de sustentação oral. Doutor, ouvir? Não tem registro. Então vamos ouvir. O doutor... Não recebeu o e-mail, presidente. Se o doutor deferir... O doutor deferiu, doutor... Não há registro. Demagador Marco Antônio. Senhor presidente, eu não tenho nenhum problema em deferir neste momento. Perfeito. Então, a palavra o advogado do agravante. Obrigado, senhor presidente. Eu pediria que o senhor... Esse caso é um mandato de segurança em relação a... Pois não. Meu nome é Daniel Fábio Jacão Nogueira, eu sou advogado da agravante nesse caso. Esse caso é um mandato de segurança, é um agravante regimental no contexto de um mandato de segurança tirado contra a decisão dos juízes da propaganda relativa a propagandas do final do segundo turno, do final do primeiro turno. O quanto... E aí, sou consciente da jurisprudência da corte, da perda de objeto de um turno para outro, das questões relativas à propaganda, mas esta aqui, primeiro, não é necessariamente uma questão relativa à propaganda propriamente dita, mas sim, um mandato de segurança, não é uma representação de propaganda, ainda que a ação subjacente seja de propaganda, mas, segundo, eu acho que é importante a corte fixar o precedente, porque essa questão certamente vai retornar a ser discutida na corte nesse segundo turno com essa exata mesma configuração. O que aconteceu em primeiro grau? Nos últimos dias, por conta do fato de estarem assoberbados os juízes de primeiro grau, tentando contar com isso, os meus colegas do outro lado, nos últimos dias de propaganda, resolveram transformar a propaganda em um... Abandonaram a função propositiva da propaganda eleitoral e resolveram usar ela como um instrumento de ataque, como um instrumento de agressão a um candidato. Na verdade, a dois candidatos. Se fizeram isso pensando... Houve um debate, aconteceu um debate, eles pensaram frases que ocorreram nesse debate em que um candidato acusava o outro, que o Davi Almeida fez uma imputação em relação a Ricardo Nicolau e o Ricardo Nicolau fez uma imputação em relação a Davi Almeida. A imputação que o Ricardo Nicolau fez contra o Davi Almeida é uma imputação caluniosa e savidamente inverídica. O Ricardo Nicolau disse você superfaturou suas cirurgias. Essa é a acusação que foi feita durante o debate. Por conta disso, foi pedido e deferido na televisão o direito de resposta por conta dessa expressão que foi usada pelo Ricardo Nicolau. Ao adotar essa frase, pegar essa frase e incorporar essa frase na sua propaganda, pela atual jurisprudência, pela atual normatização do TSE, o candidato que inclui na sua propaganda se torna responsável pela verdade subjacente a essa afirmação. Antigamente, era defesa para a discussão de informação sabidamente inverídica, era defesa possível dizer que isso foi veiculado por um outro meio de comunicação. Alguém disse isso, eu só estou repetindo o que foi dito. Mas o TSE identificou que isso era um mecanismo de divulgação de fake news que facilitava a divulgação de fake news. Então, exatamente por conta disso, por conta dessa propagação de fake news possível, por conta de dizer que há a simples informação de que alguém já divulgou isso no passado, o TSE alterou o conteúdo da resolução para dizer que se você fizer uma veiculação na sua propaganda, você é responsável pela veracidade do que essa propaganda veicula. Então, todos aqueles precedentes antigos que nós usávamos, nós tínhamos na justiça eleitoral, que diziam que a mera veiculação de uma propaganda, de um conteúdo por terceiro faz com que ela não se torne sabidamente verídica, foi retirada, foi reformada com o parágrafo único do artigo 31 da resolução de propaganda que diz que se o pedido versar sobre a utilização na propaganda literal de conteúdo reputado sabidamente verídico, inclusive veiculado originariamente por terceiro, caberá ao representado demonstrar que procedeu a verificação prévia de elementos que permitem concluir com razoável segurança pela fidedignidade da informação. Pois bem, é simplesmente mentira que Davi Almeida seja acusado de superfaturar cirurgia. Não existe sequer qualquer procedimento investigatório que diz que ele seja acusado de superfaturar cirurgia. Existe, por uma questão de lealdade, existe no âmbito do Tribunal de Contas um procedimento em que se discute um procedimento licitatório com o secretário de saúde em que não há a apuração da existência de superfaturamento. Identificaram irregularidades formais no procedimento licitatório e está tendo uma investigação. Mas Davi Almeida teve as suas contas aprovadas, não responde a nenhum processo, não está sendo investigado pela acusação de superfaturar cirurgias. Mas o senhor Amazonino Mendes pegou essa fala do Nicolau e veiculou na sua propaganda dizendo que você é acusado de superfaturar cirurgias, você é acusado de superfaturar cirurgias. Essa imputação é calunhosa e é sabidamente inverídica. E, por conta disso, nós não podemos admitir que se use o horário eleitoral gratuito para esse tipo de tática rasteira. Diga-se de passagem que a lei eleitoral é muito clara quando fala que eventuais críticas à gestão, eventuais críticas administrativas devem ser feitas pessoalmente pelo candidato. Isso está escrito quando você analisa as possibilidades de uso do horário eleitoral gratuito. Você pode, sim, fazer críticas administrativas, mas elas têm que ser feitas pessoalmente pelo candidato. Isso é textual. Mais uma vez, essa deturpação que ocorreu nos últimos dias de propaganda fez com que fosse necessário conceder o direito de resposta em medida liminar porque senão não teria mais tempo nós não teríamos tempo de processar a instrução e, inclusive, existe precedente do doutor Vitor dizendo que nos últimos dias da propaganda eleitoral a medida liminar é possível. Pois bem, a decisão agravada não aponta nenhuma teratologia da decisão do juízo de primeiro grau. O juízo de primeiro grau analisou a afirmação que o candidato amazonino incorporou a sua propaganda e, portanto, se tornou responsável por ela. Não pode dizer ah, mas quem falou isso foi outro candidato. Quem falou isso foi esse outro candidato. Quando ele falou isso ele tomou direito de resposta no debate e o candidato amazonino incorpora isso na sua propaganda e se torna responsável por isso. Quando o candidato amazonino incorpora isso na sua propaganda e diz que você superfaturou cirurgias e põe essa afirmação lá ele está permitindo a calúnia de um candidato que é ficha limpa que não está sequer investigado por essa conduta e ele propala uma afirmação sabidamente verídica e não é mais defesa. Os precedentes citados na decisão agravada não são mais válidos porque antigamente era mas era assim que se fazia para divulgar fake news. Arrumava alguém para falar alguma coisa e você pegava isso que alguém falou e disse fulano falou isso e isso era defesa suficiente. o TSE quis acabar com isso com o parágrafo único do artigo 31 da resolução da publicidade institucional. Portanto, reconhecendo que a representação em si em primeiro grau teve o seu perdeu o seu objeto acho importante no entanto até porque essa questão fatalmente retornará à análise da corte que se fixe a premissa de que não é de que não há nenhuma teratologia em conceder de lei de resposta nessas condições e por último senhor presidente só para por uma questão de justiça no caso anterior eu não quis eu não quis fazer intervenção maior mas o artigo 7º inciso 10 da estatua dos advogados garante ao advogado usada a palavra em qualquer juiz ou tribunal mediante intervenção sumária para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos documentos ou afirmações e era só isso que eu estava tentando fazer só estava no momento anterior tentando fazer valendo minha prorrogativa de usar da palavra pela ordem para esclarecer os fatos que era um direito que eu tinha de fazer senhor relator senhores membros senhor presidente era o que tinha requeiro portanto que seja julgado procedente ao agravo regimental para fixar a questão jurídica fixar a tese e evitar mais essa discussão agora no novo turno obrigado doutor 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 agora sim com a palavra o doutor iúris danta barroso pelo prazo regimental uma palavra excelência obrigado senhor presidente meu nome é iúris dantas barroso meu abê número 4237 eu cumprimento vossa excelência cumprimento o eminente corredor desembargador marco antônio desembargadora gisele e demais embargadores da corte cumprimento o doutor procurador regional eleitoral os colegas advogados e todos que nos assistem pelo youtube senhor presidente em primeiro lugar eu preciso deixar bem claro que esse mandato de segurança ele foi impetrado contra uma decisão oriunda do juízo da propaganda que concedeu de forma liminar e satisfativamente um direito de resposta a coligação que naquele juízo era representante com a ultrapassagem do período do primeiro turno e evidentemente a perda superveniente do objeto essa corte se vê obrigada sim a analisar se esse mandato de segurança que portanto tem natureza de sucedâneo recursal registra a assessoriedade necessária para junto com o processo em primeira instância também ter reconhecida a perda superveniente do seu objeto caso essa corte entenda que não senhor presidente há razões de sobra para o deferimento da ordem tal como inicialmente solicitada no mandado de segurança e atendida de forma liminar muito bem como eu já contextualizei se trata de um mandado de segurança que foi desculpa se trata de uma representação eleitoral que foi ajuizada no dia 11 do 11 portanto um dia antes do final da propaganda eleitoral no primeiro turno e o pretexto para deferimento dessa decisão liminar e satisfativa foi justamente o de que se exauria o tempo de propaganda todavia a própria representação ela solicita que caso não seja possível apresentar os direitos de resposta ainda no tempo em que o horário eleitoral gratuito e as inserções são apresentadas as inserções requeridas de direitos de resposta sejam apresentadas em outro momento quando a justiça eleitoral determinar e aí eu acho que reside o primeiro ponto de tensão entre aquilo que foi decidido aquilo que foi solicitado e aquilo que o direito eleitoral prevê porque o direito eleitoral permite que as inserções de direito de resposta possam ser mas o que ele permite é isso não permite que eliminar e satisfativamente o direito de resposta seja concedido a despeito de haver defesa nos áudios o segundo ponto de tensão que me parece importante e é um ponto de tensão trazido também na petição da representação é que o artigo 31 parágrafo único diz que se o pedido versar sobre a utilização na propaganda eleitoral de conteúdo reputado sabidamente inverídico inclusive veiculado originariamente por terceiro caberá ao representado demonstrar que procedeu a verificação prévia de elementos que permitem concluir com razoável segurança pela fidedignidade da informação ocorre que o que o magistrado de primeira instância fez foi sepultar o parágrafo único porque ele nunca me deu a opção de demonstrar a veracidade das informações constantes dessa inserção e é por isso que eu tenho defendido já não é nessa representação que o direito eleitoral foi modificado para em direito de resposta só aceitar liminarmente o deferimento da suspensão da propaganda e nunca do próprio direito de resposta por quê? porque o representado precisa demonstrar que procedeu a verificação da veracidade da informação e porque a própria resolução que trata disso fala na suspensão da veiculação da propaganda alegadamente sabidamente inverídica mas nunca no deferimento liminar e satisfativo portanto em antecipação da tutela verdadeira antecipação da tutela do direito vindicado na representação então esse é o segundo ponto de tensão que eu encontro entre a representação o direito eleitoral e aquilo que foi decidido e só esses dois pontos já são suficientes para demonstrar que a decisão de primeira instância é teratológica e que a decisão liminar concedida pelo eminente desembargador Marco Antônio é absolutamente lista e merece permanecer o terceiro ponto de tensão entre aquilo que foi requerido aquilo que foi decidido é aquilo que prescreve o artigo 300 parágrafo terceiro do código de processo civil de 2015 nesse artigo 300 se diz que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão pois muito bem nós impetramos o mandado de segurança para paralisar a veiculação dos direitos de resposta nós oferecemos a contestação e o processo se encontra concluso até hoje sem ter sido julgado então já se sabia no momento que esses direitos foram concedidos e o magistrado igualmente sabia também que jamais seria possível restituir o tempo da coligação que eu defendo portanto essa medida era desde o começo desde que pretendida absoluta e totalmente irreversível senhores desembargadores se trata de uma antecipação de tutela irreversível que se contrapõe em todos os seus termos ao que prescreve o parágrafo 3º do artigo 300 do código de processo civil portanto já são três pontos que dizem que essa decisão é teratológica que ela é ilegal que ela descumpre formalmente aquilo que prescreve a legislação eleitoral e senhor presidente eminentes senhores desembargadores ainda preciso mencionar no direito de defesa preciso mencionar o direito de defesa albergado pelo artigo 5º da Constituição da República eu não estou dizendo aqui que nenhuma decisão liminar inaudita altera parte não possa ser concedido de nome do direito de defesa não é disso que se trata não é disso que se trata o que eu fiz foi elencar pontos que demonstram que o contraditório no direito de resposta é necessário e não é à toa que o direito de resposta tem 72 horas para ser iniciado e concluído é o procedimento mais sumário do direito eleitoral e portanto ele não comporta não comporta essa desoportunidade de defesa não comporta o obscurecimento do meu direito de contraditar sobretudo depois do parágrafo único do artigo 31 que o próprio representante mencionou várias vezes ter sido colocado uma resolução que trata das representações eleitorais é direito meu mostrar que eu estou falando a verdade que a afirmação não é caluniosa não é injuriosa não difama ninguém e se eu tivesse tido o direito de responder isso eu teria mencionado que na própria petição inicial da representação e em sustentação oral isso foi reconhecido se trazem trechos do acórdão do tribunal de contas que determina a abertura de tomada de contas especial para verificar uma dispensa de licitação também seria possível comprovar que no parecer do ministério público de contas o ministério público de contas requer que seja aplicado multa no mais alto valor aos envolvidos nunca ninguém disse nunca ninguém disse que as contas de Davi Almeida foram reprovadas o que Ricardo Nicolau disse num debate que a emissora sequer estabeleceu regra para veiculação na propaganda eleitoral o que Ricardo Nicolau disse é que Davi Almeida superfaturou cirurgias isso está em investigação perante o tribunal de contas a gestão de Davi Almeida nos quatro meses está em investigação perante o tribunal de contas justamente por essa conduta mencionada por Ricardo Nicolau senhor presidente não foi amazonino Mendes que procedeu a um striptease moral naquele debate foi Ricardo Nicolau e foi Davi Almeida e o que eles dois querem e o que eles dois querem é impedir que a população amazonense veja aquele striptease moral e mais naquele debate Davi Almeida se não me trai a memória o eminente colega pode me corrigir pediu direito de resposta em relação àquilo e a ele não foi concedido direito de resposta Davi Ricardo Nicolau também pediu direito de resposta em relação àquilo a ele foi concedido direito de resposta em relação a uma alegação do coronel Menezes mas não em relação àquela matéria antes da sustentação oral eu assisti o debate na íntegra para saber se eu cometeria alguma deslealdade ao falar isso pode ter me passado pode ter me passado mas não me parece que tenha me passado entendeu senhor presidente e mais é Ricardo Nicolau que acusa Davi Almeida de esconder o apoio de Wilson Lima apoia muito bem a Folha de São Paulo no dia 15 às 20 e 12 afirma que Omar o Wilson e Paulo Terney Avelino estão no palanque de Davi Almeida todos os três está na Folha de São Paulo a reportagem está na minha frente agora ontem Fausto Júnior deputado presidente municipal do PRTB afirma que o partido sairia da coligação de Davi Almeida porque a estrutura do governo do estado estava dentro da campanha de Davi Almeida então senhor presidente se eu tivesse a chance de me defender eu teria apresentado isso e muito mais era o que tinha senhor presidente obrigado com a palavra o ilustre procurador regional eleitoral questão de fato obrigado questão de fato senhor presidente realmente questão de fato primeiro essa matéria citada pelo colega não diz isso ela não diz que Wilson Lima está no palanque ela diz que aliados estariam no palanque então só para repor a verdade dois o direito de resposta do Davi Almeida foi requerido e deferido em relação a isso no debate muito obrigado senhor presidente só questão de fato qual a palavra doutor Rafael obrigado senhor presidente em que pesem os relevantes argumentos trazidos à tribuna pelos dois advogados se verifica que esse mandato de segurança não tem mais utilidade prática não é possível mais conceder direito de resposta agora no segundo turno cada eleição é uma nova cada turno é uma nova eleição então a mera intenção de fixar um precedente a orientar julgamentos futuros não é suficiente para caracterizar o interesse de agir que deve perdurar durante toda a tramitação então com essas breves considerações parecer ministerial até retificando parecer anterior nos autos é pela extinção do processo sem resolução do mérito obrigado doutor Rafael com a palavra o ilustre relator desbagador Marco Antônio obrigado senhor presidente o parecer ministerial foi retificado por sua excelência doutor procurador regional eleitoral agora voto pela extinção sem resolução do mérito em consoante a jurisprudência do TSE e vários julgados que temos já recentes precedentes dessa corte de maneira que eu acolho a fundamentação do MP e voto pela extinção do mandato de segurança sem resolução do mérito senhor presidente obrigado está em discussão em votação proclamo o resultado por unanimidade extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do voto do ilustre relator passemos ao décimo processo da pauta com sustentação oral é o 06.082.50 2026.04.0037 recurso eleitoral propaganda política recorrente Sileide Mussalem Rodrigues advogado João Bosco Lopes Maia Júnior recorrido coligação Juntos Podemos Mais advogado Júlio Dantes Barroso e outros relator desembargador Fabrício Prata Marques aqui eu passo a palavra obrigado senhor presidente bom dia senhor presidente seu corregedor senhores membros também cumprimento aqui o doutor procurador regional eleitoral senhores advogados que estão presentes nessa sessão virtual de modo geral a todos que nos acompanham nesse momento pela transmissão do youtube senhor presidente o indagaria ao advogado se dispensa a leitura do relatório doutor Yuri penso senhor presidente obrigado pois não então vossa excelência doutor Yuri tem 10 minutos para proceder a sua sustentação oral uma palavra senhor presidente essa é mais uma é mais um dos episódios trazidos trazidos ao crivo dessa corte relativos a campanha de desconstrução levada a efeito pelo blog CM7 contra contra Amazonino Amazonino Mendes em primeira instância essa postagem que eu vou analisar logo mais foi tida por ilegal houve recurso do blog e cá estamos nós outra vez muito bem em 11 de outubro o blog publicou a seguinte matéria há uma foto de Davi Almeida e há uma foto de Amazonino e no rosto de Amazonino há um carimbo em vermelho escrito fake news e na manchete se diz o seguinte por acusações falsas contra Davi justiça determina que Facebook e Twitter retirem do ar páginas supostamente ligadas à Amazonino muito bem quando quando se lê a decisão os eminentes juízes da propaganda o que se verifica é que essas páginas que não tem absolutamente nada a ver com Amazonino foram retiradas do ar porque os autores delas são anônimos não há nenhum registro na decisão de que as notícias ali veiculadas fossem notícias falsas pelo contrário o texto da decisão fala que as notícias ali veiculadas embora em tom ácido áspero são próprias do jogo eleitoral ou seja notícia falsa desinformação mesmo há na foto na manchete e na matéria veiculada pelo blog CM7 e eminente senhor presidente eminente corregedor eu já me penitencio por não ter cumprimentado vossas excelências mas é que o meu contato com esse tipo de conduta do blog CM7 acaba com todo devido respeito me tirando do sério quem pratica fake news é o CM7 e eu não sei até quando a justiça eleitoral vai permitir que isso continue sem que pelo menos essa página seja retirada do ar eu peço licença de vossas excelências para fazer uma pequena digressão em relação a esse contexto e eu sei que isso não está em causa agora mas apenas para que a corte fique sabendo no dia da eleição vossas excelências devem ter visto um vídeo de uma senhora parando na frente da casa de outra e batendo nela agredindo-a isso aconteceu lá em Magé no Rio de Janeiro e nem tinha a ver com a eleição mas muito bem Sileide borrou esse vídeo e disse que cabo eleitoral de amazonino agride mulher por ter votado em Davi Almeida isso foi inclusive objeto de verificação pela agência Lupa que faz verificação de notícia falsa mais recentemente agora essa semana CM7 publica de forma sensacionalista sem fontes sem nada que um determinado assessor de amazonino da campanha de amazonino estaria mandando distribuir fake news contra Davi Almeida ela não diz quem é o assessor não diz de onde veio não diz nada não há nada é literalmente um trabalho escolar um exemplo escolar daquilo que é notícia falsa então na verdade este blog é que propaga desinformação empobrece o debate público no Amazonas e merece dessa justiça eleitoral atenção e reprimenda proporcional àquilo que tem feito senhor presidente então eu peço desculpas de novo pela sustentação oral mais desconexa pelo diálogo franco com essa corte mas não se pode admitir que as eleições amazonenses as eleições em Manaus sejam manchadas por esse tipo de comportamento senhor presidente enfim não há dúvida nenhuma da relação entre aquilo que foi publicado e as eleições portanto trata-se de propaganda eleitoral negativa e mentirosa em favor de amazonino portanto a sentença de primeira instância deve ser mantida era o que tinha senhor presidente muito obrigado 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 doutor Yuri com a palavra do procurador regional eleitoral obrigado senhor presidente adianto que estou de acordo com sua excelência ao advogado do recorrido no sentido de que a sentença deve ser mantida explico brevemente o porquê estou aqui no artigo 30 parágrafo 2 da resolução 23.610 de 2019 que dispõe assim sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável a justiça eleitoral poderá determinar solicitação do ofendido a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet inclusive redes sociais é o caso de fato é uma postagem que contém uma agressão e um ataque na medida em que postou uma foto do candidato amazonino Mendes com carimbo de fake news impresso e se o julgamento de hoje foi pela extinção do processo sem resolução do mérito simplesmente a a responsável a representada poderá repostar ou simplesmente manter essa postagem caso ainda não tenha retirado e fazendo então perdurar a ofensa à honra inclusive com prejuízo eleitoral diante da iminência do segundo turno então com essas breves considerações para esse ministerial pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença que determinou a retirada do conteúdo Obrigado doutor Rafael com a palavra o doutor relator Obrigado Sr. Presidente inicialmente cumprimento o doutor Yuri pela sempre profícua sustentação e passo diretamente ao voto de uma forma muito objetiva a impugnação é tempestiva a publicação da sentença ocorreu dia 27 de outubro sendo interposto o recurso dia 28 obedecendo portanto o prazo de um dia previsto no artigo 22 da resolução TSE 23.608 e o apelo foi manejado por quem tem legitimidade e interesse motivo pelo qual merece ser conhecido pois bem de forma muito objetiva Sr. Presidente e Srs. Membros no caso dos autos as recorrentes noticiaram em sua rede social no dia 11 de outubro a seguinte matéria acerca do candidato Amazuna Armando Mendes sendo ilustrada a matéria imagem do candidato majoritário da representante Amazuna Mendes com o carimbo de fake news consta no ID de número 556 75356 e a matéria é a seguinte por ocasiões falsas contra a Davi justiça determina que Facebook e Twitter retirem do ar páginas supostamente ligadas à Amazonina pois bem volto eu a manchete da matéria anota que a publicação de Amazonina Armando Mendes teria sido removida pela justiça eleitoral em razão de propagação de fake news as recorrentes argumentam que limitaram-se a exercer seu direito de liberdade de expressão uma vez que aspas a matéria jornalística em questão somente expõe a opinião da redatora até sendo crítica a política contundente que não extrapola a liberdade de expressão não há que se falar nesse caso de fake news ou quaisquer imputações contra a honra do senhor Amazonina Armando Mendes fecha aspas volto eu sucede que da simples leitura da matéria observa-se que o seu conteúdo possui nítida relação com o processo eleitoral a fim de fazer expressa propaganda negativa em favor do candidato e aí seu presidente mais adiante de forma muito objetiva como estou de acordo com o parecer do ministério público eu anoto que se por um lado o processo eleitoral revela uma espereza de debate que deve ser tolerada em comparação com o cotidiano dados acirramentos naturais em época de disputas eleitorais por outro tal acidez não pode descambar para uma arena de ataques pessoais e assim sendo seu presidente senhores membros ante o exposto em harmonia com o parecer ministerial voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso a fim de ser mantida ígida a sentença de piso a sentença de piso como voto obrigado deputado deputado Fabrício está em discussão em votação proclama o resultado por unanimidade desprovido o recurso nos termos do voto do outro relator passemos ao processo número 13 da pauta é o PJE 0600 115-61-2026-04-0030 recurso eleitoral recorrente Araildo Mendes do Nascimento advogado Caio Coelho Redigue Yuri Albuquerque Gonçalves recorrido diretório municipal do partido do socialismo e liberdade de santo isabel do rio negro promotor eleitoral do estado do amazon advogado Laís Araújo de Faria Natália Demis Bezerra Tavares Pereira relator desembargador Márcio André Lopes Cavalcante a um pedido de sustentação tanto pelo recorrente como pelo recorrido o desembargador Márcio André Lopes Cavalcante é o relator a quem eu passo a palavra muito obrigado seu presidente eu vou fazer aqui um resumo do relatório só para ressaltar um ponto que é importante esse é um recurso eleitoral interposto por Araíldo Mendes do Nascimento em face da sentença que julgou procedentes duas ações de impugnação de registro de candidatura e aí o que aconteceu na semana passada nós julgamos esse recurso no entanto semana passada tivemos um grande problema com o sistema um problema nacional com o sistema do PJE então em razão disso houve um problema houve uma falha no momento da intimação do recorrido e aí o recorrido peticionou os autos informando isso que ele havia solicitado a realização de sustentação oral e em razão disso há de referendo da corte eu proferi uma decisão monocrática declarando a nulidade e determinando a reinclusão do feito para novo julgamento desta vez agora assegurando a possibilidade de sustentação oral por parte do recorrido perdão do recorrente por parte do recorrente senhor Araildo Mendes do Nascimento por intermédio do seu advogado então esse é o breve relatório seu presidente muito obrigado 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 Embagador Márcio Primeiro usado a palavra será o advogado do recorrente doutor Yuri Albuquerque Gonçalves com a palavra vossa excelência que terá o prazo de 10 minutos para a sua sustentação oral eu pediria que o senhor declinasse o seu nome e a sua obra está com a palavra pelo prazo de 10 minutos excelência Obrigado excelência Yuri Albuquerque Gonçalves OAB 13487 Amazonas Bom dia excelentíssimo senhor presidente na pessoa de quem cumprimento os demais embargadores aqui presentes bem como o doutor procurador regional eleitoral doutor Rafael e a todos aqueles que nos assistem e os colegas advogados trata-se de recurso eleitoral em face da decisão que indeferiu o registro de candidatura do candidato a prefeito de Santa Isabel do Rio Negro Araildo Mendes do Nascimento hora recorrente tendo como recorridos o diretório municipal do PSOL de Santa Isabel o Ministério Público Eleitoral e Alice Isabel da Cunha Beleza excelências a sentença que indeferiu o registro de candidatura do recorrente se lastreia no artigo 14 parágrafo 5º da Constituição Federal da República que trata da reeleição por um único período subsequente pois bem excelências é necessário contextualizarmos a conturbada legislatura municipal de 2012 a 2016 de Santa Isabel do Rio Negro em 2012 sagraram-se vencedores para a chefia do poder executivo municipal o senhor Mariolino Siqueira como prefeito e o senhor Cornélio Dimas como vice-prefeito enquanto que o recorrente restou derrotado nesse play na segunda posição contudo a partir de então houve um instável embrólio judicial em razão de condutas perpetradas pelos ganhadores o que permitiu a vacância precária e temporária dos cargos de prefeito e vice-prefeito culminando na entrada dos segundos colocados que aqui representada pelo recorrente aqui se destaca excelências que não houve eleição interina não houve a famigerada eleição tampão como algum dos impugnantes tenta fazer esta corte crer na verdade houve a dupla vacância e a entrada dos segundos colocados na chefia do poder executivo municipal nesse aspecto bom pontuarmos as decisões que culminaram na saída dos eleitos e entrada dos segundos colocados e o lapso temporal de cada assunção efêmera e temporária por parte do recorrente excelências foram quatro frações substituições temporárias assumidas pelo recorrente são elas a primeira em 2015 o recorrente assumiu em 2015 temporariamente por força de uma decisão eliminar desta corte nos meses de março a junho do corrente ano após isso assumiu apenas em janeiro de 2016 quando ficou por menos de um mês entre os dias 29 de janeiro até o dia 24 de fevereiro de 2016 depois assumiu pela terceira e penúltima vez no dia 22 de setembro porém caiu logo em seguida no dia 26 de setembro em razão de um mandado de segurança impetrado junto a esta corte quatro dias depois momento em que assumiu o presidente da câmara no dia 30 de setembro tal decisão fora reconsiderada e determinou-se que o recorrente voltasse à cadeira contudo em virtude da aplicação dos princípios da lisura das eleições da moralidade administrativa deu-se posse ao juiz da comarca para que o recorrente só assumisse após as eleições e assim ocorreu quem assumiu nesse período do dia 30 de setembro até as eleições foram o juiz o doutor Eliezer Fernandes com ampla documentação nos autos em que consta pagamento de diárias e atos determinados por ele na chefia desse poder executivo municipal agora partamos para a última substituição a quarta e última também em caráter precário oportunidade em que o recorrente assumiu a prefeitura no dia 3 de outubro segunda-feira após eleições dando cumprimento a essa decisão reconsiderada na segunda-feira após eleição em que não havia o trânsito em julgado do processo que afastaram os vencedores do pleito de 2012 e ele ficou até o término do mandato ou seja 31 de dezembro de 2016 salienta-se que os processos que caçaram o prefeito do quadriênio 2013 a 2016 somente transitaram em julgado no dia 2 de fevereiro de 2017 portanto demonstrada a precariedade dessa assunção já que a qualquer momento poderia muito bem o vencedor retornar a cadeira é com base nesses fatos que os impugnantes aqui recorridos esperam o indeferimento do registro de candidatura do recorrente todavia entendemos que a sentença avergastada não analisou todos os pontos sensíveis e cruciais eis porque se ativeram tão somente ao fato de que a recorrente assumiu por algumas oportunidades a prefeitura de Santo Isabel do Rio Negro desconsiderando a análise dos lapsos temporais e circunstâncias que evidenciam o caráter temporário das assunções como salientar serem inquestionáveis os dois primeiros quanto ao fato de não ensejar a ineligibilidade funcional vez que obviamente foram vacâncias interinas e bem distantes dos seis meses que antecedem o pleito deste modo vamos à discussão que interessa para aclarar a ausência de ineligibilidade por terceiro mandato referentes ao terceiro e quarta assunção da chefia do Poder Executivo Municipal bem diferente do alegado pelos impugnantes de que o recorrente teria supostamente exercido o mandato tampão porque não foi ou que exerceu o mandato desde fevereiro de 2016 até o fim do mandato isso também não ocorreu conforme ampla documentação através das atas de solenidade de posse juntada nos autos ou até mesmo que ao se candidatar já estava há mais de seis meses na chefia da prefeitura é mistério pontuar que os períodos assumidos pelo recorrente caracterizaram substituição portanto a título precário e temporário bem distinto do conceito de sucessão que é carregado pela definitividade e permanência da assunção do mandato aliás atinente à ata do dia 22 de setembro referente à terceira assunção vale dizer que o candidato sequer assumiu pois estava na zona rural do município em plena campanha eleitoral a todo vapor inclusive ao analisar a referida ata verifica-se que não consta na mesma assinatura de qualquer outro vereador se não a de apenas o do presidente da câmara municipal sem qualquer outra testemunha que não a secretária que redigiu a ata além do que a manuscrita ata constante no livro de atas encontra-se danificada com a página arrancada corroborando a ideia de que os seus adversários políticos tentaram de todas as formas tolir os seus direitos políticos mas ainda que consideremos a duvidosa ata do dia 22 impende dizer que a mesma se tornou inválida uma vez que o então desembargador Felipe Turi do dia 26 de setembro de 2016 tornou sem efeito a decisão que originou a posse do dia 22 de setembro anulando o ato que porventura o recorrente tenha praticado com efeito sextunque ou seja os atos não foram consumados conforme ampla jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e aqui peço venha para citar o recurso extraordinário 608-482 sob a lavra do ministro Teori Zavascki após três dias no dia 29 de setembro o desembargador Felipe Turi bem verdade reconsiderou sua decisão determinou a retirada do presidente da Câmara da chefia do Poder Executivo oportunidade com recorrente em respeito aos primados da lisura das eleições e do republicanismo e da proteção da moralidade administrativa decidiu por não assumir abriu mão de assumir nas vésperas das eleições para proteger esses primados dando-se posse ao juiz da comarca ou seja excelência em termos práticos o recorrente nunca assumiu a prefeitura de Santo Isabel do Rio Negro durante os seis meses que antecedem o pleito contudo caso se entenda pela validade desta duvidosa ata importante discutirmos a jurisprudência pátria em especial o recurso eleitoral julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará neste ano de 2020 no bojo do processo 0600 14968 2020 614 0091 caso principiologicamente similar ao caso concreto tal julgado corretamente assevera ser diferente o caso do vice-prefeito para o qual a jurisprudência protetora dos seis meses que antecedem o pleito é voltada eis porque diferentemente do vice em que a substituição ou sucessão é indiferente para fins de ineligibilidade do parágrafo 5 no caso do presidente da Câmara e aqui abro aspas para dizer que se aplica o caso do segundo colocado a substituição se diferencia da sucessão para efeitos de continuidade administrativa uma vez que este não fez parte do plano de governo não tendo concorrido na mesma chapa tal entendimento se aplica ao caso em tela uma vez que o recorrente não deu continuidade administrativa ao mandato do seu opositor vencedor não podendo incidir tal ineligibilidade já que o precedente que trata da proteção dos seis meses antecedentes às eleições tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Tribunal Superior Eleitoral se referem ao caso do vice-prefeito e não de quem é alheio ao projeto de governo daquele que foi substituído portanto ultrapassando-se esta duvidosa e rápida posse do dia 22 partamos para a quarta e última assunção do recorrente referente ao dia 3 em nosso entender tal período representa nada mais nada menos que um vácuo administrativo e de transição de gestão entre a que foi eleita no quadriênio 2013 a 2016 que se infindara e o governo municipal eleito democraticamente no pleito de 2016 ademais tal ideia se reforça pela ausência de continuidade administrativa nos três meses que restavam de mandato deste modo excelência para encerrar nos postos pugna o recorrente pelo conhecimento do presente recurso eleitoral bem como do seu consequente provimento a fim de que seja o seu registro de candidatura deferido afastando-se a aplicação do artigo 14 parágrafo 5 da constituição federal obrigado muito obrigado excelência pela atenção obrigado com a palavra agora a advogada do recorrido eu pediria que vossa excelência declinasse o vosso nome a sua OAB para que fique registrado a senhora terá o prazo de 10 minutos para fazer a sua sustentação oral a partir deste instante com a palavra eu novamente do bom dia como todos já deram já é uma boa tarde ao excelentíssimo senhor presidente aos excelentíssimos desembargadores sou Natália Demis Bezerra Tavares Pereira o número da minha ordem é 62004 da Sessional do Paraná e eu venho em representação do Partido Socialista Liberdade com a colocação de que ainda que o nobre colega tenha se exaurido em todos os documentos que foram juntados no processo ainda assim a inelegibilidade da candidatura do candidato ela é ela é patente nós temos um desenvolvimento jurisprudencial que tem cuidado de determinar meios de limites para que seja alcançada quais são os limites da inelegibilidade considerando essas situações de assumir o cargo do executivo pelo último ano das eleições e no processo esta comprovado que o candidato esteve no ano das eleições de 2016 ocupou o cargo por diversas vezes praticou atos enquanto chefe do poder executivo do município de Santa Isabel do Rio Negro durante vários meses inclusive dentro do período de seis meses que antecederam o pleito e é nessa circunstância que entendemos que deve ser indeferido sim o registro de candidatura com a manutenção da sentença que já decidiu nesse sentido inclusive porque ele continuou praticando os atos como chefe do poder executivo ainda depois do pleito e apesar da sustentação oral do novo colega entendo que os autos já trazem farta documentação que comprovam inclusive que é o caso de aplicação da jurisprudência já recorrente no TSE e no STF no sentido de ineligibilidade por conta do artigo 14 parágrafo 5 da Constituição Federal assim eu peço novamente que seja mantida a sentença e o indeferimento do recurso eleitoral interposto pelo candidato obrigada obrigada doutora Natália eu passo a palavra a sua excelência digna procurador obrigado senhor presidente o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral firmaram entendimento segundo o qual o período de interinidade na chefia do executivo municipal ou seja mandato tampão é considerado primeiro mandato tendo o prefeito interino sido reeleito ao segundo mandato nesse caso é vedado o terceiro mandato consecutivo para o mesmo cargo quando ele tenta então se reeleger pela segunda vez esse é exatamente o caso do recorrente Araíldo Mendes no nascimento e por isso parecer ministerial pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença quem deferiu o registro do candidato obrigado doutor Rafael com a palavra o ilustre demargador Márcio André Lopes Cavalcante muito obrigado senhor presidente eu cumprimento doutora Natália e também doutor Yuri Albuquerque Gonçalves pelas sustentações orais em relação ao doutor Yuri renovo mais uma vez as excusas pela falha técnica do PJE falha nacional e reafirmo aqui que se trata de um grande advogado que sempre faz ótimas intervenções e sempre engrandece o meu trabalho como julgador eu estou conhecendo do recurso considerando que ele preenche os pressupostos legais no entanto quanto ao mérito eu estou negando o provimento ao recurso na esteira daquilo que nós já vínhamos decidindo aqui nessa corte e também na esteira daquilo que é a jurisprudência do TSE e do STF eu compreendo a brilhante tese que o doutor Yuri sustentou inclusive com o substancioso memorial apresentado no entanto essa tese ela não é acolhida ainda pelo menos pelo TSE e nem pelo STF o TSE e o STF eles optaram fizeram uma opção pela interpretação que encontra uma vedação de natureza objetiva para as hipóteses tanto de substituição como de sucessão então foi uma escolha da jurisprudência para evitar casuísticas para evitar uma análise subjetiva de cada uma das situações então apesar de entender de compreender todos os argumentos apresentados eu estou encaminhando o voto no mesmo sentido do que eu já havia trazido no sentido de que em face dessa natureza objetiva não é possível reconhecer a ausência de ineligibilidade portanto em harmonia com o parecer ministerial inclusive foi reiterado aqui eu estou votando pelo desprovimento do recurso mantendo na íntegra a sentença que indeferiu o pedido de candidatura formulado por Araíldo Mendes do Nascimento para o cargo de prefeito do município de Santo Isabel do Rio Negro no pleito de 2020 é como voto seu presidente e demais partes Obrigado desembargador Márcio está em discussão senhor presidente pois não é só a palavra por gentileza é só a palavra do desembargador Fabrício muito obrigado quero parabenizar aqui o desembargador relator pelo brilhante voto aliás que já é peculiar de sua excelência entretanto eu chequei aqui que existe uma situação em que foi muito bem levantado pelo advogado na tribuna que de certa forma causou uma certa inquietação diria eu ele fala sobre a questão do vice só que no caso dos autos ele não era vice ele era segundo colocado naquele quadrinho de 2012 e 2016 se não me engano e a legislação ela previa uma outra situação naquela ocasião então seu presidente para melhor avaliar a questão eu peço vista dos autos e já trago na próxima sessão o processo ok pedido de vista do desembargador é o desembargador Fabrício que está lá na próxima sessão então eu agradeço aos doutros advogados doutora Natália e ao doutor Yuri pela presença obrigado excelência e peço permissão para retirada a vontade chamamos o processo o processo da pauta é o PJE 0600 724 25 2020 604 0004 recurso eleitoral em alto direito de resposta recorrente avança parintins recorrido Juscelino Melo Manso prefeito relator desembargador Jorge Manuel Lopes Lins aqui eu passo a palavra mas não senhor presidente peço a dispensa da leitura do relatório mas não só a palavra ao doutor procurador obrigado senhor presidente na esteira dos precedentes desta corte inclusive na sessão de hoje o pedido de direito de resposta ficou prejudicado com o encerramento da propaganda e também com a realização do primeiro turno razão pela qual parecer ministerial é pela extinção do processo sem resolução do mérito obrigado doutor Rafael com a palavra o doutor relator senhor presidente conforme já havíamos entrado em um entendimento nesses processos em que estou de acordo com o ministério público e como também já é matéria recorrente eu vou ser bem sucinto na questão do meu voto eu digo pelo exposto voto pela extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485 inciso 6 do corte de processo civil é o voto seu presidente obrigado está em discussão em votação proclama o resultado por unanimidade extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do voto do doutor relator sexto processo da pau PJE 0600 308 61 2026 04 0035 embargos de declaração no recurso eleitoral embargante do Partido Trabalhista Brasileiro relator desembargador Marco Antônio Pinto da Costa que eu passo a palavra obrigado senhor presidente peço a dispensa da leitura do relatório com a palavra o doutor Rafael Rocha obrigado senhor presidente os embargos versam sobre uma suposta omissão no acordo que indeferiu o registro de candidatura ao julgar a causa com base na súmula número 20 do TSE da detida análise dos autos o ministério público verificou que não há nenhum dos vícios que autorizariam o provimento dos embargos razão pela qual o parecer ministerial é pela rejeição obrigado doutor Rafael com a palavra do outro relator obrigado senhor presidente meu voto segue em plena harmonia com o parecer ministerial eu não não verifico presentes as omissões alegadas de maneira que eu voto em consonância com o parecer ministerial repito pela rejeição dos embargos obrigado está em discussão em votação proclama o resultado por unanimidade rejeitados os embargos de declaração nos termos do voto do doutor relator passemos ao sétimo processo é o PJE 0600 164 44 2026 04 0017 recurso eleitoral recorrente Vanderklei Rodrigues recorrido do ministério público eleitoral relator desembargadora José de Falcone Medina Pascal Lopes aqui eu faço a palavra obrigado senhor presidente gostaria de primeiro de cumprimentar vossa excelência o doutor corregidor regional eleitoral os demais desembargadores que compõem o pleno o doutor representante do ministério público eleitoral os serventuários na pessoa do nosso secretário geral doutor Almir e demais pessoas que possam estar nos assistindo através dessa videoconferência senhor presidente eu gostaria da permissão do senhor para não fazer a leitura do relatório pois não excelência com a palavra do doutor Rafael Rod pois não senhor presidente candidato é servidor público municipal não conseguiu comprovar a sua desincompatibilização no prazo legal e por essa razão para esse ministerial é pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença que indeferiu o registro de candidatura obrigado doutor Rafael com a palavra a desembargadora Gisele obrigado senhor presidente meu voto segue em plena harmonia com a aparência ministerial por isso peço permissão para fazer o julgamento através da leitura da emenda recurso eleitoral registro de candidatura indeferido servidor público municipal desincompatibilização não comprovada recurso desprovido obrigado está em discussão o voto da doutora relatora em votação proclama resultado por unanimidade desprovido recurso nos termos do voto da doutora relatora passemos ao oitavo processo é o PJE 0600 241 77 2020 604 0009 recurso eleitoral recorrente Jefferson Magalhães da Silva recorrido ministério público eleitoral relatora é a desembargadora Gisele Pascarelli Lopes a quem eu passo a palavra obrigado senhor presidente novamente eu peço dispensa da leitura do relatório pois não excelência com a palavra o doutor Rafael Rocha obrigado senhor presidente o recorrente Jefferson Magalhães da Silva pretendia disputar as eleições sem ter sido escolhido em convenção partidária no Brasil não se admite candidatura avulsa razão pela qual parecer ministerial é pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença que indeferiu o registro de candidatura obrigado doutor Rafael com a palavra a desembargadora Gisele Pascarelli Lopes obrigado senhor presidente pediria novamente permissão de vossa excelência para fazer julgamento através da leitura da emenda pois não é essa recurso eleitoral registro de candidatura vereador escolha em convenção condição de registrabilidade não atendida recurso desprovido está em discussão em votação procuramos resultado por unanimidade desprovido o recurso dos termos do voto da doutora relatora nono processo da pauta é o PJE 0600 14708 2020 604 0017 recurso eleitoral recorrente do ministério público eleitoral recorrido José João Mendes de Souza relator desembargadora Gisele Pascarelli Lopes aqui eu passo a palavra obrigado senhor presidente mais uma vez eu peço a dispensa da leitura do relatório pois não excelência com o doutor Rafael a palavra obrigado senhor presidente esse caso é recorrente na corte e nessa oportunidade o ministério público em segundo grau reafirma o entendimento de que não cabe discussão sobre eventual invalidade de ata de convenção partidária em sede de registro individual de candidatura por isso parecer ministerial é pelo desprovimento do recurso interposto pelo ministério público obrigado doutor Rafael com a palavra a deputadora Gisele obrigado senhor presidente como o procurador regional eleitoral já falou é recorrente por isso eu peço permissão para fazer o julgamento através da leitura da emenda pois não é excelência recurso eleitoral registro de candidatura ata de convenção lista de presença juntadas ausência de indícios de fraude recurso desprovido é o voto excelência obrigado deputadora Gisele está em discussão em votação proclamo o resultado por unanimidade recurso desprovido do esterro do voto da ilustre relatora décimo primeiro processo é o PJL 0600 271 70 2026 04 0023 agrava regimental agravante Valsemi Peitosa de Menezes terceiro interessado é o diretório municipal do Manaquiri relator desembargador Fabrício Frota Márcio aqui eu passo a palavra muito obrigado senhor presidente eu pediria a dispensa da leitura do relatório pois não é excelência com a palavra o doutor Rafael Rocha do procurador obrigado senhor presidente nesse caso o candidato teve suas contas em julgadas não prestadas na eleição de 2008 ainda não obteve regularização e por isso parecer ministerial pelo desprovimento do agrava pois não é excelência com a palavra do deputador Fabrício muito obrigado presidente vou de forma muito objetiva ao voto a impugnação é tempestiva os autos foram conclusos para a sentença em 5 de novembro e o recurso foi interposto dia 8 obedecendo o trígio legal foi manejado por quem tem legitimidade e interesses resumidamente senhor presidente e senhores membros um dos requisitos para a admissibilidade de qualquer meio de impugnação da decisão é a obediência ao princípio da dialeticidade devendo a parte recorrente atacar os pontos da decisão vergastada segundo esse princípio a parte deve não apenas manifestar seu inconformismo mas também a necessidade de indicar os motivos de fatos e de direito pelos quais requer novo julgamento e aí eu menciono a súmula 26 do TSE e a 27 que trata sobre a matéria e peço dispensa para poupá-los da leitura diante do exposto senhor presidente e aí nesse caso em dissonância com parecer eu voto pelo não conhecimento e não pelo desprovimento do agravo interno interposto por Valsemi Feitosa de Menezes é como voto senhor presidente obrigado está em discussão em votação proclama o resultado por unanimidade não conhecido o agravo interno interposto por Valsemi Mir Feitosa de Menezes nos termos de voto do outro relator décimo segundo processo da pauta é o PJE 0600 106 38 2026 04 018 recurso eleitoral recorrente Otávio Augusto Almeida da Silva relator desembargador Fabrício protamarca a quem eu passo a palavra obrigado senhor presidente de igual modo eu peço por obseca a dispensa da leitura do relatório pois não com a palavra o digno procurador obrigado senhor presidente esse candidato Otávio Augusto Almeida da Silva foi gestor do fundo de aposentadoria e pensão de Barcelos no período de 23 de fevereiro de 2007 a 21 de março de 2007 e ele teve um período até bastante curto menos de um mês e mesmo assim ele conseguiu ter suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado processo número 1391 de 2008 e foram cometidas tantas irregularidades que eu vou poupar vossas excelências da leitura um total de 11 elas estão elencadas no parecer ministerial escrito infertado nos autos que é o evento 4737906 mas para resumir esse conjunto de irregularidades representa graves infrações à norma legal e regulamentar de natureza contábil financeira orçamentária operacional e patrimonial eu faço aqui um destaque em relação ao pagamento de despesa indevida em afrontar as normas da lei 4.320-64 notadamente violando assim o princípio da legalidade todos esses serviços são insanáveis configuram atos dolosos de improbidade administrativa razão pela qual o candidato incide na hipótese de inevisibilidade do artigo primeiro cigo primeiro a linha G então senhor presidente e senhores membros com essas breves considerações para ser ministerial é pelo desprovimento do recurso obrigado doutor Rafael com a palavra o digno relator obrigado senhor presidente conforme muito bem pontuou sua excelência e o procurador são diversas irregularidades passo ao voto meu voto é longo mas eu serei muito sucinto pois bem a impugnação é tempestiva a publicação da sentença ocorreu dia 20 de outubro e o recurso foi interposto dia 22 obedecendo o trídeo legal e foi manejado por quem tem interesse e legitimidade pois bem como é ser disso nem toda desaprovação de contas em seja a causa de inelegibilidade em questão mas somente as que preenchem os requisitos cumulativos a saber um emanado por órgão competente a julgar as contas em definitivo dois não for suspenso ou anulado pelo poder judiciário três o ato contém a irregularidade insanável e quatro o ato doloso de improbidade administrativa são dois os contos controvertidos pela recorrente os quais analiso em forma de capítulo primeiro a qualificação do ato como improbidade administrativa insanável bem como dois elementos subjetivos da conduta do dolo na espécie a recorrente teve suas contas rejeitadas pelo tribunal de contas do estado nos autos do processo 1391 de 2008 acordo 553 de 2014 referente a prestação de contas anual do fundo de aposentadoria e pensão de bacelos exercício 2007 período em que exerceu o cargo de gestor do fundo previdenciário que foi no dia 23 de fevereiro até o dia 21 de março do exercício de 2007 pois bem dentre outras irregularidades a recorrente teve suas contas já aprovadas pela corte de contas em razão de diversas irregularidades entre as quais destaco despesa relacionada com a previdência dos servidores e o pagamento de despesa indevida em afronta as normas da lei número 4.320 de 64 lei do orçamento pouco pois bem no caso restou consignado expressamente no acordo de contas que a liquidação da despesa ocorreu sem a verificação do direito adquirido pelo credor e não foram apresentados documentos comprobatórios do respectivo crédito bem como a inocorrência da prévia regularidade da liquidação das despesas ao revés do que dispõe a lei 4.320 de 64 que comprova nesse caso o dolo genérico do agente público a partir dos fatos veiculados no acordo da corte de contas é a justiça eleitoral a única competente para apreciar essa matéria e qualificar os fatos que lhe são apresentados afirmando-se a irregularidade apontada com o figurato doloso de improbidade administrativa sendo prescindível a expressa consignação naquele aresto de que o ato foi praticado na modalidade dolosa portanto seu presidente de forma muito objetiva tal como perquerido neste voto resta clara a conduta dolosa do agente público ao praticar diversas irregularidades na condução das receitas estatais diante de um exposto em harmonia com o parecer ministerial voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral a fim de manter índida a sentença de piso é como voto seu presidente obrigado está em discussão votação proclama o resultado puro da unanimidade desprovido o recurso nos termos do voto do ilustre relator décimo quarto processo da pauta é o PJE 0600 228 63 2020 604 0014 recurso eleitoral recorrente Maria das Dois Oliveira Munhoz recorrido promotor eleitoral do estado da Amazônia relator desbagador eleitoral Márcio André Lopes Cavalcante a quem eu passo a palavra muito obrigado seu presidente eu solicito a dispensa da leitura do relatório e peço a oitiva do Ministério Público eleitoral obrigado pois não com a palavra o ilustre procurador obrigado seu presidente de forma muito sucinta o Ministério Público sustenta nesse caso que a ausência da prestação de contas decorrentes de repasse efetuado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Programa Nacional de Apoio Transporte PENAT são irregularidades insanáveis que configuram atos dolosos de improbidade administrativa para os fins do artigo 1º preciso 1º alineagir daria complementar 64 de 90 por isso parecer ministerial é pelo desprovimento do recurso Obrigado Obrigado doutor Rafael com a palavra o digno ilustre desembargador Márcio Cavalcani Obrigado seu presidente no meu voto estou demonstrando que realmente não há causa de inelegibilidade razão pela qual em harmonia com o parecer ministerial voto pelo desprovimento do recurso interposto pela recorrente mantendo o indeferimento de seu registro de candidatura ao cargo de vereadora do município de Boca do Acre Pois não excelência muito obrigado está em discussão em votação proclamo o resultado por unanimidade desprovido o recurso nos termos do voto do doutor relator 15% da pauta 0600 405 61 2026 04 035 recorrente partido progressista recorrido Vander Clayson Pereira da Silva relator desembargador Márcio André Lopes Cavalcante aqui eu passo a palavra muito obrigado seu presidente de igual forma eu peço a dispensa da leitura do relatório e solicito a oitiva do procurador regional eleitoral muito obrigado obrigado com a palavra o ilustre procurador obrigado senhor presidente o ministério público sustenta nesse caso que a sentença deve ser mantida que o registro de candidatura deve ser indeferido e faço aqui um destaque em relação a existência de certidão positiva de contas julgadas irregulares com retos negativos número 9 de 2020 que comprovam que supostamente comprovam a ausência de trânsito julgado por falta de ciência da decisão então aqui justamente por conta até retificando aqui a presente manifestação como não houve o trânsito julgado para esse ministerial pelo desprovimento para que seja mantida a sentença que deferiu o registro de candidatura obrigado devolvo a palavra a vossa excelência desembargador Márcio muito obrigado senhor presidente no meu voto eu demonstro que existe próprio dos autos que o acordo do TCE aparentemente ainda não transitou em julgado razão pela qual em harmonia com o parecer ministerial eu voto pelo desprovimento do recurso mantendo na íntegra a sentença que deferiu o requerimento de candidatura de Bander Cleisson Pereira da Silva ao cargo de vereador no município de Nova Olinda do Norte no pleito de 2020 é como voto seu presidente obrigado está em discussão em votação proclamo o resultado por unanimidade desprovido o recurso nos termos do voto do ilustre relator não havendo mais nada a tratar não havendo expediente administrativo eu dou antes de dar por encerrada esta sessão devo convocar-lhes para que estejais na próxima sessão do dia 24 de novembro de 2020 às nove horas está encerrada a sessão e naturalmente desejando a todos um bom almoço a sessão